Sou Tupinote, meu número é 23333. Conto com o seu voto, 23333. Dona Neuza, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu gostaria que a senhora falasse sobre o Tupinote que a senhora conhece há algum tempo. Conheço há muito tempo, é uma pessoa muito gente boa, ajuda as pessoas. Vote tu, 23333. Obrigado. Bom dia, Dona Lourdes. Bom dia. Eu gostaria que a senhora falasse sobre o candidato Tupinote que a senhora conhece há tanto tempo. Ah, ele é uma boa pessoa, é uma excelente pessoa. Eu não tenho muita coisa pra falar dele, não. Ele é gente boa. Tá bom, obrigado. Bom dia, tudo bem? Eu sou uma moradora aqui de São Lânio, eu sou do Turmo. E eu gostaria muito de falar dessa pessoa maravilhosa que é o Tupinote, né? A gente só tem bem pra falar dele, né? Uma pessoa maravilhosa, sempre que ele fica conosco e sempre que a gente tá precisando, ele tá disposto a nos estender a mão, nos dar um conselho, nos ajudar. Então, por isso que eu tenho só bem pra falar dele. Não tem mais outra coisa pra dizer dele, se não for que ele é uma pessoa excelente, maravilhosa. Dona Juliana, bom dia. Bom dia. Eu gostaria que a senhora falasse sobre o candidato Tupinote. Então, é muito fácil falar do Tu, né? Uma pessoa sempre prestativa aqui pra nossa comunidade. Sempre presente, eu acredito que todo mundo aqui pode contar com ele. E por que não dar um voto de confiança pro Tu, né? Então, eu acredito que a gente precisa dar um voto de confiança pra alguém. Então, a gente tem que contar com a pessoa daqui da nossa cidade. Meu apoio é o Tupinote. Muito obrigado. Alexandre, boa tarde. Eu gostaria que você falasse sobre o pré-candidato Tupinote. Tupinote que representa o turvo pra nós. Ele faz tudo pra gente aqui. O decisor dele tá na hora aí. Ele representa o turvo pra todo lugar. Região aqui, né? Tudo o sítio Ayada aqui. Ele é que deve ser o candidato nosso desse ano. E com mais anos ainda, né? Isso aí que eu desejo pra ele. Que ele vai vencer. Nós tamo junto. Minha família, tudo. Obrigado, viu? Obrigado. Sou Tupinote. Meu número é 23333. Conto com o seu voto. 23333. Conto com o seu voto.